Doutor Guedes, o senhor acaba de participar do painel A Cris do Campo e o Agronegócio dentro do Congresso Internacional de Direito Empresarial, que trata dos cinco anos da Lei de Recuperação e Falência. O senhor acredita que seja a Lei de Recuperação e Falência um instrumento que tiraria os produtores rurais dessas dificuldades financeiras que ele vem vivenciando por anos seguidos? Em primeiro lugar, eu acho que seria importante separar, digamos, as chamadas dívidas ou passivo da agricultura em relação ao sistema financeiro. Há uma dívida que eu diria que é saudável. Os recursos que foram tomados, por exemplo, ao longo deste ano, ou da safra 2009-2010, para financiar essa produção, que é uma parcela, talvez a maior, da dívida, que era saudável. E há também uma dívida que foi, sobretudo, digamos assim, estabelecida ou tomada ao longo da década de 90, quando houve algumas crises muito importantes na agricultura brasileira e que deram origem a um programa chamado como PESA, securitização, PESinha, Recópio. Os produtores rurais conhecem essa sigla. E também tivemos, no período de 2004-2006, uma crise muito grave na agricultura brasileira que gerou essa última renegociação que foi feita no segundo semestre de 2008. Então, essa dívida decorrente, digamos, desses planos específicos, ela precisa realmente ser administrada. E aí, do ponto de vista do sistema financeiro, nós temos que seguir estritamente as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que se transformaram em resoluções do Banco Central. Então, a margem de atuação dos bancos, especificamente cada um dos bancos financiadores, e o Banco do Brasil em particular, que é o principal agente financeiro da agricultura brasileira, essa negociação tem que seguir essas regras, ou esses regulamentos, essas resoluções do Banco Central. E tem que ser analisadas caso a caso. Um caso específico, repito mais uma vez, do Banco do Brasil. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, que além de superar esse passivo, e é claro que esse instrumento, essa legislação da recuperação judicial, é uma das formas para alcançar esse objetivo, eu acho que, tão ou mais importante do que a solução desse passivo, decorrente dessas crises, é a implementação de mecanismos, de instrumentos, que impeçam a ocorrência de novas crises do futuro. Porque a agricultura, pelas suas peculiaridades, a natureza da produção agrícola, está submetida a fatores como, por exemplo, fatores de clima, seca, jada, granizo, enchente, outros fatores que o homem não controla, o mercado muda muito, em função, inclusive, do fato da produção agrícola ser uma produção de caráter biológico. Então, crises na agricultura fazem parte do negócio. Elas não diriam, a gente não sabe quando, mas é certeza que, periodicamente, ocorrem crises. E o que os países do mundo fazem, os países desenvolvidos, os países que têm mais recursos, e eu quero dizer que o Brasil tem condições de fazer isso também, uma reformulação da sua política agrícola, no sentido de estabelecer novos programas ou novas políticas que deem uma maior estabilidade de renda ao produtor rural. Porque se o produtor rural tem uma renda, digamos, minimamente garantida, não haverá necessidade de fazer renegociações, prorrogações, e de aumentar esse passivo que está se tornando realmente insuportável. Muito obrigado. Pois é. Obrigado. Obrigado.